Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma grande live de lançamento da Autoridade Editora. A noite de hoje, nós estaremos lançando oficialmente, via online, a obra coletiva Direito Previdenciário Interdisciplinar, uma obra coletiva composta por professores e alunos da ESMAF Paraná, dos alunos de pós-graduação da ESMAF Paraná. Aqui ao meu lado está o nosso queridíssimo José Antônio Savares. Bem-vindo, Savares! Que saudades enormes. Me ouve bem? Estou... Eu não sei se está bom o áudio, a imagem está bonita, o cabelo está ajeitado, tudo certo? Podemos começar a live? Podemos, sim. Não sei se é a minha que está dando uma travada ao seu vídeo, mas espero que esteja tudo certo. Eu queria cumprimentar a todas e a todos, desejar uma excelente live, dizer da minha alegria de rever você, Augusto, de rever você bem, de saber que está tudo em paz. Eu estou falando hoje de Florianópolis, excepcionalmente, um compromisso pela Justiça Federal, um fórum de discussão bastante interessante, e sair agora do evento para participar deste outro evento que é tão importante. Então, agora, eu queria, nessa fala inicial, te agradecer pela organização de mais este lançamento pela autoridade, agradecer a todas e a todos que nos acompanham pelo YouTube, agradecer as nossas alunas e nossos alunos da ESMAF, que fizeram acontecer, primeiro, o simpósio de direito previdenciário da ESMAF do ano passado, e é materializado, vamos dizer assim, de uma certa forma, com o lançamento do direito previdenciário interdisciplinar. Então, eu já confesso desde logo o meu pecado, eu esqueci de trazer aqui para Florianópolis o meu exemplar do direito previdenciário interdisciplinar. Me conta aí, meu querido, quem é que dos nossos autores, dos nossos alunos, alunas, vai participar hoje? Estou curioso. Bom, nós temos um aqui, Savares, um hall celeste de alunos aqui, comandados pelo organizador desta obra, né, o Pedro Leite, que também já está aqui conosco. Vou inserir ele aqui para já bater um papo conosco. Só um momento. Bem-vindo, Pedro. Boa noite, Augusto. Boa noite, Savares. Meu querido, boa noite, saudações. Como é que está? Tudo bem. Estamos aqui passando um pouco de frio em Francisco Beltrão. Ah, sim, que coisa boa. Saudades, saudades de Beltrão também. Você me prometeu que nós vamos fazer um lançamento presencial aí em Francisco Beltrão do livro, hein? Com certeza, já estamos organizando aqui. Ô, Pedro, se me permite, Augusto, eu queria provocar o Pedro, porque, olha aí, segura um pouquinho aí, você tem ele, eu não tenho aqui, pelo menos alguém tem para mostrar, né? Pedro, como é que foi a construção desse livro? Você, como advogado previdenciarista, num escritório com muita experiência na área previdenciária, primeiro, você como organizador, fica aqui a minha gratidão pela tua colaboração fundamental, o trabalho do organizador de uma obra é a costura com os autores sobre as providências necessárias, a articulação de cronograma, de temas, encaminhamento para revisão, acompanhamento da editoração, e o Pedro foi uma peça fundamental para que nós pudéssemos hoje ter este livro em mãos, né? E eu queria saber essa tua experiência na organização e depois sobre o teu artigo mesmo, Pedro. Obrigado, Savares, obrigado, Augusto. Foi uma experiência muito válida, um aprendizado total, do início ao fim, confesso que no início eu fiquei com um pouco de receio de assumir essa grande responsabilidade, mas eu aceitei com muita honra, muita dedicação, né, participar desse processo. Eu sempre fui muito ligado à escrita, já na época da faculdade, em 2007, eu publiquei o meu primeiro livro de contos pela editora Juruá, até na época quem viabilizou essa publicação foi a doutora Melissa Follman, através do projeto Semendo Livros. Então, eu já tinha alguma experiência com o processo de editoração, mas não de uma forma mais externa. Essa experiência, ela foi completamente transformadora, participei do início ao fim, o Savares e o professor Érico me deram a mão, e foi muito interessante, foi engrandecedor, e agradeço muito, fico muito grato por essa confiança, né, de terem me colocado nessa organização dessa obra. Pedrão, a gratidão é nossa, né, eu não sei se o professor Érico está por aí, que horas vai chegar, Augusto, dá uma cutucada nele lá, porque foi um grande parceiro, tanto na organização, na idealização do simpósio que a gente teve, né, Pedro, onde você também apresentou o seu trabalho sobre auxílio de doença parental, e já com a ideia da construção do texto, que é um tema importantíssimo e polêmico, você sabe, eu como juiz recusei essa pretensão uma ou duas vezes, né, eu não consigo me convencer, e no entanto, lendo o seu artigo, eu consigo perceber caminhos, de fato, para essa tese, né, e eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre o Pedro agora, o autor, o teu texto, mas assim, não haveria tempo para ouvirmos todos sobre a tese, sobre os problemas, as derivações, mas que eu queria que se desse as manchetes para provocar o pessoal a ler o teu artigo, né, se você tivesse, assim, alguns poucos minutos para dizer assim, olha, leia o meu artigo por causa disso, vai lá, então, eu queria saber o teu tema e por que devo ler o teu artigo. Boa, hein? Boa, boa. Então, o meu tema foi o auxílio por incapacidade parental, bloco de constitucionalidade e princípio da proteção insuficiente. Escrevi em coautoria com a minha irmã, doutora Sara Ferreira Leite, com o meu pai, doutor Matheus Ferreira Leite, que, de certa forma, foi o idealizador desse tema, e o nosso objetivo mesmo foi de apontar caminhos interpretativos, né, para concessão desse auxílio doença parental no Brasil, e nós buscamos muita inspiração na decisão histórica de relatoria do ministro Edson Fachin, do STF, que sustenta que o Estado tem um dever de proteção integral, né, e que a ausência de lei não quer dizer necessariamente ausência de norma. Então, foi por aí que nós iniciamos a nossa caminhada, tentando justificar o direito ao auxílio doença parental no Brasil, foi um grande desafio, inclusive sabendo do posicionamento do Savares, que ainda vai se modificar em breve. Na verdade, assim, é muito interessante, né, porque eu, assim, como professor de mestrado e doutorado, alguns trabalhos passaram por mim sob a minha orientação, e alguns deles, eu tinha uma opinião distinta do mestrando, do doutorando, da doutoranda, e, na verdade, isso não é o mais importante, não é o mais importante, muito pelo contrário, por vezes uma fala é um contraponto, é aquilo que faz crescer, que faz nascer o conhecimento. Então, de maneira nenhuma, né, poderia inibir uma produção de uma envergadura impressionante. Então, primeiro, parabenizar pelo teu trabalho, eu quero apenas ler aqui, o trabalho do Pedro é o auxílio por incapacidade parental, bloco de constitucionalidade e princípio da proibição da proteção insuficiente. É o Matheus Ferreira Leite, que é pai do Pedro, o Pedro Leite e a Sara Leite, né, esses dois últimos aqui, recentemente alunos da escola, e o papai, o Matheus, aluno lá atrás, no ano de 2002. Pedro, você vai ficar por aqui, não vai embora ainda, vai ficar nos bastidores, porque eu quero te chamar para conversar na sequência até com alguns dos nossos autores, tá bom, querido? Com certeza. Só que é o seguinte, ó, antes de te liberar, ó, aqui me avisa no meu ponto aqui o querido Augusto que o professor Érico está na área, então eu acho que nós poderíamos recebê-lo agora, né, até para ver se ele está bem, se está tudo em paz. Professor Érico, está aí? Vamos ver, olha aí, ó, olha aí, ó. Olá. Grande, 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 grande. Bem-vindo, meu querido, boa noite. Boa noite, Savares, tudo bem? Boa noite. Érico, antes de mais nada. Oi, Pedro, todo mundo que está no chat? Antes de mais nada. Boa noite, Érico. Antes de mais nada. Não o meu boa noite, mas o meu muito obrigado, gratidão pelo teu apoio, pela parceria na coordenação desse livro, pela parceria na idealização, não sei se você se lembra, todo aquele brainstorming que a gente fez com a equipe da SMAF sobre aquelas reuniões, sobre o simpósio, como é que seria a divulgação do simpósio, como é que os alunos iriam se engajar, os editais e tudo, então fica aqui a minha gratidão a você como diretor da SMAF, como professor da casa e na tua pessoa, prazerosamente cumprimentar e agradecer a toda essa valorosa equipe da nossa escola. E que bom que você está aqui, logo no comecinho, para a gente dar as boas-vindas para os nossos alunos, agora autores e autoras. Maravilha. Obrigado, Savares. Em nome da SMAF e como diretor da SMAF, eu lhe dou os parabéns por todo esse envolvimento, esse comprometimento com o direito previdenciário, com a nossa escola, com os alunos. Você é um instigador nato, um provocador nato, e tirou todos os alunos aí da zona de conforto e os trouxe para essa obra, para o seminário, para uma apresentação oral das suas obras. Isso foi muito legal, aquele seminário foi marcante. Esses bastidores também são sempre intensos e criativos. E foi uma satisfação poder compartilhar contigo esses momentos. Você que é meu inspirador, meu mentor no direito previdenciário, aprendi um pouco, se eu sei um pouco o direito previdenciário, foi lendo as suas obras aí, assistindo as suas aulas, até ouvindo as suas histórias lá, da sua tia de Guarapuava, de Loura Vitória, até essas histórias aí também. E eu quero parabenizar todos os alunos que participaram dessa obra, o direito previdenciário interdisciplinar, parabenizar a alteridade por ter abraçado o projeto e ter atuado aí de forma gratuita. Todo o retorno desse livro vai ser destinado a entidades de assistência. Dar um grande parabéns e agradecer profundamente o Pedro por todo o empenho, dedicação, compromisso. Para a gente também foi uma alegria ter essa companhia do Pedro junto com a gente. Parabéns, Pedro. E estamos aí. Eu estou na expectativa de ver a apresentação dos... Obrigado. Obrigado, Érico. Dos especialistas, né? Dos especialistas Smurf. Verdade. Érico, é tão legal ver o seguir no processo e ter participado da trajetória desse pessoal, né? O pessoal gabaritado, o pessoal que, dentre tantos alunos que nós temos com tanto potencial, é porque para o advogado, para a advogada, para o professor, de maneira geral, profissional, para o juiz também, separar um tempo para pesquisa é uma atividade estranha, é uma atividade diferente. A produção acadêmica, a produção intelectual, para o profissional, ela é desafiadora, porque o modo de falar é diferente, o desenvolvimento dos textos também traz pressupostos metodológicos diferentes. Então, é um grande orgulho ver essa moçada que participou desse projeto, que acreditou no projeto e que só pelo fato de eles terem acreditado, saiu, né? Porque se não tivesse acreditado, nós não estaríamos aqui hoje, né? Certo. É uma virada, né? É uma virada de chave. É uma chave que você vira, é o modo autor, né? Modo escritor. E esse processo é traumático, né? É difícil a gente se desvestir do papel de juiz, de advogado, e falar assim, pô, não, vou fazer um texto científico no qual eu tenho que depurar todos os textos que já trataram desse tema e, de forma científica, técnica, apontar os erros, falhas ou acertos e consequências daquilo que é proposto, né? Às vezes, chegando até a uma conclusão diferente daquela que se imaginava inicialmente. Então, é um desafio e estão todos parabéns mesmo. Estão todos parabéns pela coragem, pela disposição. Toma tempo, não é fácil. É como andar de bicicleta, né? Depois que feito o primeiro artigo, agora está aberto o caminho para fazer muitos outros. Legal, legal. Eu vou pedir uma gentileza para o Augusto para encaminhar um link do StreamYard para que a professora Maria Helena, que está nos acompanhando pelo YouTube, possa adentrar a sala, não é? E está conosco. Não sei se ela já tem o link. Mas, enfim, eu, Érico, dando início aqui à nossa apresentação, por uma questão de pertinência temática, o Pedro Leite vem com a tese de que é devido ao cirdoença nas hipóteses em que um membro da família se encontra incapacitado e o segurado da Previdência Social se encontra impossibilitado de continuar a exercer a sua atividade para prestar cuidados e a ajuda necessária para este membro da família debilitado. É uma tese interessante, o auxílio-doença parental, ele se fundamenta, busca fundamento no princípio da proibição da proteção insuficiente do direito de implementação é previdenciário e busca também um reforço na argumentação nessa decisão que ele mencionou do Supremo Tribunal Federal na DIN 4374. Eu queria aproveitar pelo gancho e chamar, porque falou sobre isso no livro, a Camila, minha querida sobrinha e nossa aluna, ex-aluna da SNAF, é para falar sobre o seu livro, falar sobre o seu artigo, que é sobre o princípio da proibição da proteção insuficiente. Camila, antes de eu te passar a palavra, eu queria te dar as boas-vindas e queria para você e para todos os previdenciaristas que nos acompanham compartilhar a notícia que me parece foi bem alviçareira no dia de hoje, a decisão do Supremo Tribunal Federal, Érico, julgando questão de ordem em algumas ações diretas de incocialidade e nessa questão de ordem no Supremo Tribunal Federal estava em discussão o procedimento que se segue no caso em que se tem um julgamento no plenário virtual, há um pedido de destaque para que saia do plenário virtual, então, o processo sai do plenário virtual do Supremo, vai para o julgamento em plenário e presencial, ok? Onde haverá manifestação e etc. E a decisão do Supremo sobre se o voto do ministro ou dos ministros aposentados continuam valendo e não podem ser substituídos ou se os novos ministros passam a votar neste julgamento que se reiniciaria. Isso tem a ver essa decisão do Supremo com a revisão da vida toda. Eu não vou dizer agora o que o Supremo Tribunal Federal falou, mas eu vou colocar esse doce dessa notícia que foi colocada e ventilada hoje agora recentemente nas redes sociais também. Mas, apenas para provocá-los então. Mas, Camila, conta para o tio aí do teu artigo, do teu livro, essa tese... Literalmente, né? Literalmente conta para o tio. Literalmente conta para o tio e para todos que estão acompanhando a gente de maneira muito breve também mais uma manchete do teu texto com o problema que você apresenta porque ele se liga com a falta de proteção que foi identificada pelo Pedro no seu trabalho. Daí que ele vem com a ideia do auxílio do mestre aparental. Bem-vinda, boa noite, Tio, é para você. Primeiramente, boa noite, obrigada aí tio, Érico, Pedro Leite por ali fazerem isso acontecer, né? Porque é uma coisa assim, inédita, linda e eu estou realmente muito grata por essa oportunidade. O meu artigo então se intitula como o princípio da proteção suficiente como fundamento concretizador da Declaração Universal de Direitos Humanos. E por que a Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Porque ela em diversas passagens, em diversos ativos vai dar aí essa importância, vai demonstrar essa importância que a proteção social possui para a sociedade no modo geral, sociedade mundial. então o que que o meu artigo fala em breves palavras como pedem, né? Ele vai falar sobre a importância da proteção social e o papel do poder judiciário em fazer com que isso realmente ocorra, que haja essa proteção suficiente dos direitos fundamentais, uma vez que eles não podem ser somente contemplados de maneira simbólica no nosso ordenamento jurídico. Então o que que o que que podemos dizer? Que a partir do princípio da proteção suficiente dos direitos fundamentais, deve existir aí uma proteção mínima aos direitos fundamentais, especialmente os sociais, justamente por eles estarem ligados à dignidade da pessoa humana. Então o meu artigo ele vai tratar num primeiro momento sobre o princípio por si só, que adveio aí originariamente do direito alemão, migurou para o nosso ordenamento jurídico justamente para demonstrar que existe um papel importante do poder judiciário para fazer com que esses direitos fundamentais se concretizem possibilitando aí a dignidade dos cidadãos. Posteriormente eu falo sobre a declaração universal dos direitos humanos e essa ligação com a proteção social para no fim falar um pouco sobre casos concretos do poder judiciário utilizando o princípio da proteção suficiente dos direitos fundamentais e a declaração universal dos direitos humanos. Eu analiso casos concretos e acredito sim que a temática tenha muita ligação com a temática do Pedro Leite achei muito interessante inclusive já li o artigo justamente porque eu gosto muito da temática eu gosto muito de tratar sobre o princípio da proibição da proteção insuficiente e acredito que em breves palavras seja isso que eu tenho para dizer. Ele faz o meu artigo ele faz uma provocação Parabéns Camila você teve o dom da síntese que seu tio não tem Está aí o livro Camila O meu? Esse? Esse que nós estamos lançando Sim, está aqui eu já estou lendo os artigos e posso dizer que meus colegas tiveram um trabalho valiosíssimo em mãos então eu estou muito feliz de ter participado da obra estou realmente muito orgulhosa do que a gente produziu Linda, legal Sabe, Érico que a Camila esse artigo dela é uma síntese também da dissertação de mestrado dela defendida na Univale e eu tive o prazer de participar sim, Lu um orgulho obrigado pela tua presença, Lu eu tive o orgulho um prazer de participar como orientador e também houve a publicação recente da dissertação mas já na íntegra na versão na íntegra recente não sei se está com esse livro aí também pode aproveitar e fazer um jabá aí pode fazer um anúncio do não sei tem aí outro livro? não tenho não tenho exemplar aqui desculpem viu como é que é mas então tá Camila minha querida muito obrigado obrigado e parabéns pelo teu esforço parabéns pelas horas de dedicação porque parece fácil você lançar um artigo lançar um texto um livro ou um trabalho acadêmico como no caso da tua dissertação que Deus te abençoe que seja o início dessa tua caminhada acadêmica também tá bom? nós vamos seguir aqui agora com o coordenador Érico organizador Pedro Leite para receber o nosso próximo candidato tá bom querido? nosso próximo candidato parece que eu tô ainda na apresentação dos artigos do simpósio agora já não são mais candidatos Érico agora são autores candidatos né? é candidatos você tá o que? onde você tá? eu sou veja é o aprendiz você é o é aquele programa o aprendiz qual é o nome daquele não é isso não é isso nós vamos falar em breve sobre a recente e importante decisão do Supremo Tribunal Federal na questão de ordem uma questão de ordem na ADIM 5339 6191 e 6333 que tem um impacto importante no procedimento do Supremo na revisão da vida toda e se der tempo ainda falamos um pouquinho sobre o tema 1018 do Superior Tribunal de Justiça tão aguardado esse julgamento Érico do tema 1018 que alguns chamavam de desaposentação indireta só que não no entender do Superior Tribunal de Justiça eu eu fiquei em reunião a tarde inteira e eu não consegui acompanhar essas decisões então uma coisa em relação ao auxílio do doença parental sobre a tese do posso comentar só um detalhezinho sobre a tese do Pedro o que me chama atenção é assim que o direito ele deve acompanhar a realidade e as mudanças da sociedade também eu acho que vale a pena ter esse enfrentamento o que justificou a reforma da previdência uma das justificativas foi a do envelhecimento da população então o Brasil está envelhecendo muito rápido e o número de pessoas idosas muito grande agora de outro lado em relação a esse fenômeno de mais pessoas idosas é um fenômeno atual o que? cada vez mais adultos cuidando de seus pais cuidando de seus pais em casa ou cuidando de algum ente querido e deixa de trabalhar para poder cuidar dos pais e aí então a gente tem uma mudança importante da sociedade tal como isso a sociedade mudou realmente de 20, 30 anos para agora isso justifica um olhar diferente uma lente diferente do direito e que pode embasar então essa tese do Pedro a fundamentação da Camila no sentido de possibilidade de concessão do auxílio do doença parental era essa só a noção que eu queria compartilhar bem interessante obrigado eu queria provocar você a deixar o seu comentário convidar você a deixar o seu comentário no YouTube para que possa ser colocado aqui também ao longo da nossa apresentação a sua saudação você é muito bem-vinda você é muito bem-vindo aí a Francisca seja muito Francisca seja muito bem-vinda boa noite parabéns pelo trabalho excelente obrigado pela presença conhece parente olha aqui a Gisele Sabóia minha esposa minha esposa que legal Gisele e a prima que legal Francisco Beltrão em peso que coisa boa vamos lá Augusto quem é que vem eu estou na surpresa eu quero saber eu ia chamar o doutor Gilson porque o doutor Gilson tem um controle de constitucionalidade importante no trabalho dele e o doutor Rogério que fala sobre a inconstitucionalidade do artigo 71D não sei se está aqui já está aqui olha aí Érico que coisa linda então Pedro vou pedir agora licença um pouquinho para você para a gente ficar com esses meninos valorosos aqui para poder dar para dar as boas-vindas então eu dou agora Érico eu vou deixar você dar as boas-vindas para nossa isso aqui merece um print isso aqui merece um print daqueles vamos tirar vou fazer um print aqui Érico dá as boas-vindas para nossos amigos por favor primeiro doutor Gilson Luiz Inácio bem-vindo bom vê-lo primeiro dar os parabéns pela sua filha Natasha que foi a nossa aluna aqui na primeira pós e ela é incrível tenho certeza que ela vai se tornar uma juíza e vai ser uma companheira nossa aí de trabalho Gilson parabéns pelo trabalho desempenhado ali na turma recursal substituindo o Savares parabéns demonstrando todo o conhecimento ele ia dizer que está indo muito melhor que o Savares mas ele se segurou parabéns Gilson bom te ver parabéns pela escrita pelo artigo escrito e seja bem-vindo a essa nossa live e para o Canguçu que foi nosso aluno você não vai nas boas-vindas e Rogério Canguçu meu amigo irmão bom te ver mais uma vez fico felicíssimo da sua presença a gente já compartilhou aulas é até um pouco constrangedor ter o Rogério como aluno com tamanho conhecimento com tamanha energia e qualquer lugar que ele vai ele encanta e agrega as pessoas Rogério bem-vindo parabéns por tudo gente bem-vindos e eu só endosso aquilo que o Érico falou e provoco vocês agradeço a sua participação é uma coisa linda ter o trabalho de vocês nesse livro apenas para compartilhar com o pessoal o tema é constitucionalidade da aplicação do artigo 71c da lei 8.213 aos segurados especiais o artigo é de Gilson Luiz Inácio da Natasha Inácio e do nosso querido Rogério Canguçu eu queria ouvir vocês um pouquinho só só para dar aquele docinho na boca de quem está acompanhando no Youtube sobre o texto de vocês bem-vindo eu acho que pela antiguidade eu acho que quem tem que falar primeiro eu não fugiu pela relação de precedência obrigado Savares eu cumprimento você cumprimento o professor Érico o Rogério e a Camila que acabou falando aí já nos antecedeu agradeço Érico pelas suas palavras relativamente a minha filha de fato ela dá um trabalho danado porque está estudando estudando aquilo que às vezes a gente até não consegue acompanhar dado o volume que a gente tem de trabalho para fazer como o Savares mencionou nosso título aqui desse artigo é a inconstitucionalidade desse artigo 71C que fala do afastamento para a seguridade especial para receber o salário maternidade a introdução uma medida para a história depois convertida na lei eu peço escusas aqui que a Natasha que teve um tinha um compromisso não pode vir eu queria que ela tivesse vindo também para falar mas não pode vir e Savares eu tinha combinado aqui com o Rogério eu vou falar aqui do problema e depois ele na sequência fala da conclusão com a sua autorização e do professor Érico eu cumprimento também o Rogério e endosso as suas palavras Érico que ter o Rogério como aluno é uma coisa extremamente complicada eu participei não como componente de banca mas pela pela generosidade da banca lá de Marília do trabalho dele sabe e realmente não há o que se dizer tê-lo como aluno na verdade ele só engrandece todos os trabalhos e principalmente nesse aqui para aqueles que forem adquirir a obra e vão ver o tanto que está escrito ali a profundidade é uma perfeição então como já foi dito aí e combinando aqui com o Rogério esse trabalho basicamente ele recai sobre a situação jurídica da segurada especial que eventualmente descumpra o afastamento ali do trabalho rural durante o recebimento do salário maternidade a medida provisória ela é antiga ela é de junho de 2013 que foi convertida na lei 12.873 que introduziu essa modificação no artigo 71 e lá determina sob pena de suspensão do benefício o afastamento do trabalho ou da atividade exercida por essa segurada especial só que como a própria lei diz a segurada os segurados especiais e a segurada especial o trabalho do grupo é essencial para todos eles então haveria aí de fato uma inconstitucionalidade se o INSS porventura eu não sei exatamente como que ele faria para descobrir isso mas se descobrir que a pessoa está trabalhando haveria aí uma cessação pelo texto da lei do pagamento desse benefício o artigo aqui não entrou em detalhes a respeito de decisão do Supremo que questionou a interrupção ou suspensão do contrato de trabalho para não haver a contribuição previdenciária que no caso do segurado especial nem haveria esse vínculo mas basicamente então o questionamento que se faz é se esse afastamento do trabalho ou da atividade exercida segundo o artigo 71c da lei 8.213 vai ser pleno e exigível da segurada especial era isso Savares aí se me permite aí agora fazer os cumprimentos para o Rogério devolver a palavra muito obrigado essa é a problemática agora vamos com a solucionática doutor Rogério boa noite a todos boa noite o senhor Savares queridos professor Savares professor Eico são pessoas que nós temos uma profunda admiração e eu preciso só dizer que eu não fui aluno de vocês eu sou aluno ainda e serei sempre assim como o doutor Gilson que é um é um irmão que a vida me deu e com ele desde 2005 eu tenho o privilégio de aprender é uma alegria enorme estar hoje e ver o resultado de algo que vem de longe vem do seminário um evento ele precisa dar frutos e o evento que foi organizado pela SMAF produziu tantos frutos positivos um dos quais é essa obra que agora está sendo lançada hoje então isso demonstra a excelência da escola dos professores e que tudo isso é motivado motivado por algo por pessoas que agregam um corpo docente que agrega um corpo discente participativo isso é algo encantador e a nossa querida Natasha que na verdade professor Savares professor Érico e doutor Gilson hoje em dia é um grande oráculo para nós porque ela está atualizadíssima então tem conhecimento profundo e atual sobre praticamente todos os temas que nós temos dificuldade então meus cumprimentos meus parabéns a ela parabéns também ao organizador doutor Pedro que conseguiu dividir a obra de uma forma muito organizada muito adequada o nosso texto ficou na primeira parte que trata do direito constitucional previdenciário e a conclusão a que chegamos é de que essa regra do artigo 71c que suspende o salário maternidade ela precisa ser relativizada em especial quando se trata do contexto do segurado especial cujo trabalho de cada um dos familiares é desenvolvida e mútua integração cooperação imprescindível para a subsistência do grupo era isso queria agradecer mais uma vez a todos vocês parabenizar os colegas que escreveram junto com a gente esta obra todos os autores e agradecer profundamente do coração do doutor Gilson professor Eric professor Savares meus eternos professores muito obrigado muito obrigado professor Rogério obrigado professor Gilson Eric que alegria que momento especial nosso a gente tem que saborear esse momento Eric a gente trabalha tanto discute tanto projeto se estressa com datas conteúdo e tudo mais e esse é o momento que a gente colhe os frutos a gente vê pessoas tão queridas e experientes e tem tanto a colaborar dividindo o momento especial na trajetória da SMAF na trajetória dos alunos da própria alteridade da editora então uma alegria enorme e ver os colegas poder ver o Gilson poder ver o Rogério é um prazer é um presente que Deus me dá nesse momento me sinto assim abençoado de dividir esse momento com os queridos amigos é isso aí muito gostoso esse momento muito feliz de poder participar dessa oportunidade realmente fruto de todo esse trabalho anterior dessa dedicação conjunta de todos nós principalmente aqui do Rogério do Gilson da Natasha nesse artigo e vê-los e conversar assim é muito gostoso mesmo bom te ver Rogério Gilson peraí já foram? ainda não só então para também da mesma maneira agradecer e deixar um beijão para a Natasha dizer para ela estar junto conosco Gilson é um prazer enorme ter conhecido a Natasha aluna estudante de direito de videnciário foi muito especial para nós todos tenho certeza disso parabéns por essa filha maravilhosa muito obrigado Savares eu falo com ela assim que chegar em casa pode deixar obrigado um abração Deus abençoe Rogério um abraço agora muito menino muito menino nessa live aqui vamos dar uma florida Érico vamos dar uma florida eu queria chamar a Cindy eu queria chamar a Cindy o Rogério não está de gorro hoje oi? é verdade Gil eu queria chamar a Cindy não sei se a Ju pela ordem aqui ou a Audrey o Augusto que vai colocar de surpresa para nós mas tem que dar uma florida a Cindy está aí a Cindy tem 100 vídeos Cindy é ela vai entrar aos poucos assim é surpresa e quem mais olha aí vem as duas e a Audrey já vem com um semblante ainda que coisa linda bem-vinda Audrey tudo bem querida? tudo bem tudo bem professor José Antônio Savares professor Érico Cindy uma alegria estar aqui nesse momento depois dessa caminhada de todo esse processo então é uma honra estar aqui com vocês a quem eu tanto admiro há muito tempo já então estou muito contente de estar aqui que legal muito bem-vinda Audrey bom te ver muito bem-vinda e Cindy minha querida Cindy Flores muito, muito bem-vinda olá pessoal boa noite tudo bem com vocês uma alegria imensa coração quentinho de estar aqui para poder conversar e falar sobre os nossos artigos uma sensação de vitória Érico eu vou deixar você entrevistar Érico eu vou deixar você entrevistar a Audrey e a Cindy só vou me permitir colocar aqui o texto o artigo da Cindy é a precarização do sistema de previdência social brasileiro a negação ao acesso às políticas públicas de proteção e o retrocesso do desenvolvimento social é um tema bastante ambicioso a precarização do sistema de previdência social brasileiro que é de fato aquilo que se percebe no dia a dia seja o seu usuário seja o cidadão seja o profissional que trabalha no direito previdenciário vamos ouvir a Cindy sobre isso e o da Audrey quero achar aqui o da Audrey aposentadoria com direito adquirido anteriormente a emenda constitucional 103 2019 e a impossibilidade de rompimento do vínculo de cargo emprego função pública utilizada de fato é um problema trazido especificamente pela emenda 103 2019 um tema atual e para o qual você tem ainda uma resposta é a Audrey vem aqui de maneira cirúrgica tocar no assunto Érico a fala é tua para receber as nossas queridas alunas e entrevistar as nossas autoras Audrey parabéns pelo seu texto a Cindy acho que ela está sem vídeo de novo deu uma travada Audrey você selecionou um tópico bem específico da emenda 103 e como é importante a gente fazer essa análise com lupa porque não há palavras inúteis nesses textos e a gente tem que ficar muito atento realmente às consequências e repercussões dessas disposições que foram pensadas foram avaliadas e não estão lá à toa e muitas vezes a gente percebe que há equívocos graves e situações de inconsistências que merecem um olhar próprio um olhar específico e é o que você fez essa foi a sua proposta você pode falar um pouco para a gente Audrey claro exatamente esse tema ele é ele passa o artigo todo ele passa por questões embora ele seja mais destinado assim à questão do empregado público mais especificamente a questão ali do rompimento do vínculo que foi aí fruto da emenda condicional 103 que acrescentou o parágrafo 14 ao artigo 37 previu então o rompimento do vínculo que tivesse gerado tempo de contribuição de cargo emprego ou função pública utilizado então em aposentadorias concedidas com a utilização desse tempo né então quando se trouxe essa previsão de rompimento de vínculo ao mesmo tempo não dá para tratar ela sem analisar a questão do artigo 6º da emenda também que expressamente aí tem uma questão interessante também que a gente debateu ali pesquisou que o artigo 6º da emenda condicional 103 ele fez questão de trazer expressamente a previsão de respeito ao direito adquirido mas para as aposentadorias concedidas né nessa situação aí do empregado público até a data do início de vigência e aí é interessante a questão porque nem precisaria a emenda ter trazido né já é o direito adquirido já é aí né como direito fundamental cláusula pétrea né mas a emenda ao trazer essa previsão acaba trazendo um problema junto né porque ela acabou limitando as aposentadorias concedidas e aí a pesquisa foi justamente isso né essa previsão para as aposentadorias concedidas fere se fosse analisar a fundo fere o próprio conceito de direito adquirido né porque o direito adquirido sabe-se inclusive para as regras de transição e de aplicação que é na implementação de todos os requisitos né então a gente tem direito adquirido quando se implementa todos os requisitos e aquele direito passa a fazer parte do patrimônio jurídico da pessoa né então por que que os entes federados e aí tá o X da questão também do artigo estão desconsiderando os casos em que a pessoa completou os requisitos para a aposentadoria com a utilização desse tempo antes da emenda mas por questões pessoais não quiseram encaminhar o benefício e aí vem o ente federado alguns e dizem não o artigo sexto só previu o respeito ao direito adquirido para as aposentadorias concedidas e não para quem tivesse implementado o direito então aí é um né a gente passa aí no artigo por várias questões importantíssimas né de segurança jurídica de direito adquirido inclusive a gente aborda ali num tópico os direitos expectados mas fazendo só para trazer o conceito mas fazendo a distinção de que nesse caso não é direito expectado é sim direito adquirido né porque houve implementação e então assim além de passar um pouquinho também sobre a questão da inexistência de direito adquirido a regime jurídico que é outro argumento que os entes ocupam né se utilizam para negar então nesse sentido e a gente trabalha esses temas todos de fundamental importância para qualquer enfim não só advogado mas qualquer pessoa que esteja interessada e necessite se aprofundar né nesses assuntos aí do direito previdenciário e direito constitucional né incrível Aldrei parabéns parabéns mesmo porque você usa institutos de suma importância que tem o status de cláusulas pétreas né e reflexos reais né em cidadãos que realmente preencheram o direito aos requisitos para concessão da aposentadoria antes da emenda e acabam tendo essa sem se retirar do trabalho né e acabam sendo surpreendidos aí por vários entes várias entidades que acabam afastando essas pessoas parabéns eu acho que é um artigo que merece ser lido né para todos aqueles que atuam com empregados públicos servidores públicos e você tocou aí na ferida de um assunto que tem uma uma fundamentação consistente né de caráter constitucional essa discussão sobre os direitos expectados eu achei muito interessante quer dizer você nem se valeu né dos direitos expectados é direito adquirido pura e simplesmente parabéns Aldrei ficamos muito felizes aí da sua participação Savares quer alguma coisa acrescentar Apenas apenas cumprimentar também a Aldrei diz assim que esse foi um tema que a incomodou desde o começo né desde o começo ela vem é é incomodada com é esse problema com dúvida sobre encaminhamento prático como encaminhar e no final das contas ela se vale para apresentar um artigo no seminário depois ela vem e escreve um artigo e é exatamente isso eu acho que por vezes Aldrei a grande motivação que a gente tem para escrever para pesquisar é bem a partir de uma indignação quando a gente consegue ver algo que está passando despercebido é isso que move a pessoa para escrever um artigo e você foi muito feliz em escolher um tema atual um tema importante um tema de relevância que pega várias pessoas numa determinada categoria vamos colocar assim e atual por ser da da Emenda 103 2019 parabéns obrigado por estar nesse projeto também tem o livro aí? tem o livro aí? não, não chegou aqui no sul ainda não chegou aqui não chegou no sul? não chegou não chegou está comendo frio então só um lá tá bom tá bom querida certo gente obrigada foi um prazer um beijo beijo Audrey tchau Cindy como é que está essa tua internet minha querida? pois é estou com problema na conexão não está rolando 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 na verdade não Cindy eu vou pedir o seguinte vamos tentar daqui vamos tentar daqui uns minutinhos porque a gente poderia chamar a Thaís enquanto a gente tenta melhorar um pouquinho a tua internet aí pede para a criançada desligar aí a internet o videogame só você usa Thaís Rocco cadê a Fran? a doutora Fransella acredito que estava com compromisso hoje é a coautora bem-vinda minha querida professor Érico dá as boas-vindas e pode pode conduzir meu cara oi Thaís tudo bem bem-vinda bom te ver Savares a gente a gente tem alguns alunos né que são especialistas agora mas a gente tem alunos mestres doutorandos que nem a Camila é doutoranda em Portugal o Pedro é mestre pela Sorbonne em Paris e a gente tem a mestra Thaís né mestra pela Universidade Federal do Paraná e pra gente a gente só fica honrado de ter pessoas tão gabaritadas aí com a formação tão consistente junto com a gente Thaís você é uma dessas alunas que mostraram um trabalho incrível parabéns pelos artigos e eu tive a oportunidade aí a alegria de não atrapalhá-las não atrapalhá-las muito talvez acho que não atrapalhei muito na produção do artigo e você está de parabéns tá se puder falar um pouquinho da sua proposta e da Fran mando um abraço para a Fran espero que tudo esteja bem com ela e a gente se fala em outro momento com a Fran não tem problema muita gentileza dos senhores doutor Savares doutor Eric uma gentileza enorme nossa a palavra que eu tenho para os senhores é gratidão por tudo pelas orientações pelo engajamento que vocês têm conosco e por nos estimular sempre e a todo momento sempre estar construindo algo novo estar pensando diferente e de uma forma crítica então na verdade o trabalho é também de vocês então obrigado Bom primeiro meu nome é Thais o que que o artigo que eu e a doutora Franciele conversamos para para estar escrevendo um artigo que o doutor Savares inclusive sugeriu para nós e um tema que nós temos vendo que nós temos visto que é um tema muito recente muito atual e que precisa ser discutido não somente por se tratar de uma questão de fundo de direito mas também porque a gente está vendo que hoje em dia está tendo um movimento de gaste absurdo e uma aberração que vem acontecendo com os direitos sociais e direitos previdenciários trabalhistas estão se retirando os direitos seja legislativamente seja por meio dos tribunais infelizmente acaba tendo aí uma restrição constante inclusive essa obra ela é um excelente exemplo de como os colegas conseguiram identificar pontos que precisam ser resgatados dos direitos fundamentais dos direitos previdenciários e como nós conseguimos estar aprimorando esses direitos cada vez mais tem artigos excelentes nossa esse livro apaixonado pelo livro enfim suspeita para falar o artigo que nós escrevemos foi sobre o acesso à justiça e prescrição de fundo de direitos previdenciários na perspectiva da tutela dos direitos fundamentais e por que que esse artigo foi considerado como um artigo relevante que fosse ter alguma importância jurídica de contribuição para os colegas nessa matéria porque a gente identificou que o STJ vem adotando alguns posicionamentos de forma a decretar a prescrição de fundo de direito em prescrição de cinco anos no caso de deferimentos administrativos se essa ação de benefícios como de auxílio-doença ou até mesmo a prescrição de fundo de direito em um caso de pessoa com morte em que foi requerido posteriormente judicialmente uma revisão do ato de deferimento e em frente a essa situação a gente verifica que na DI 696 do STF a decisão do ministro Fachin é completamente clara principalmente dos embargos de declaração quando ele fala que é do núcleo do direito previdenciário o núcleo do direito previdenciário é referente aos direitos fundamentais e portanto eles são imprescritíveis irrenunciáveis indisponíveis e eles não podem ser considerados como direitos patrimoniais disponíveis portanto sujeito à prescrição de fundo né então assim nós tentamos resgatar nesse artigo fundamentos legais de forma a afastar a aplicação do decreto que é o fundamento que a STJ está utilizando e mais do que isso a gente além de tentar afastar por meio de legislação por meio de jurisprudência a aplicação desse decreto nós também tentamos trazer ao leitor um porquê que isso é tão importante porque o acesso à justiça previdenciária não acontece em cinco anos muitas vezes para a maioria dos segurados por questões geográficas por questões financeiras por questões econômicas de acesso ao profissional qualificado para estar definidos de interesse e além disso tentar relembrar que os direitos humanos os direitos fundamentais são direitos historicamente conquistados são direitos dados que podem ser retirados e que por uma manobra legislativa ou interpretação jurisprudencial ou legislativa possam ser retirados da história dos direitos a serem resguardados que são constitucionalmente garantidos então basicamente é isso é essa o fundamento e a base do nosso artigo eu tentei ser breve mas é um artigo que enfim nós ficamos muito felizes de escrever e tinha muito mais coisa para colocar a gente tenta trazer ali também alguns fatos enfim índices de média de salários para tentar trazer o leitor ali alguma conexão sobre a realidade das pessoas que realmente precisam desse direito e basicamente é isso então convido os colegas que estão assistindo a ler o artigo e ler a obra inteira porque a obra tem muito a oferecer o nosso conhecimento e é isso parabéns parabéns apresentação sucinta incrível ficamos muito felizes quer dizer então que foi o chavales que 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 é é Thaís é junto com a Fran mas a Thaís as duas elas apresentaram esse artigo a banca né no 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 simpósio da escola no ano passado e estava ali dentro dos colegas a nossa querida Luciane Cravertes e eu me recordo de ter participado da banca assim mas as meninas saíram assim do tipo não vai dar para ter um artigo não vai rolar um artigo porque houve tantos contrapontos da banca que daí elas não sabiam se olhavam para mim olhavam para o texto olhavam para Deus no final das contas foi muito bacana porque a partir dos contrapontos e das dicas da banca que a gente cresce a gente pesquisa mais e esse tema que você está colocando Thaís ele é extremamente atual e vocês foram fantásticas de fato no trabalho aqui nos comentários do YouTube a Lu Amaral estava falando assim dos olhos de orgulho dos professores mas é é um orgulho mas é uma emoção muito muito diferente essa é muito diferente é a primeira vez que nós passamos por isso né que nós construímos isso e é a primeira vez para nós também portanto e a gente se emociona a gente se emociona eu vendo vocês apresentando vendo vocês apresentando o resumo do artigo e agora com o artigo pronto um tema tão importante e a tua desenvoltura para falar o pessoal está cumprimentando aqui no YouTube também mas eu gostaria de de apenas dizer né eu até vou ter aula esse final de semana a T5 já T5 sobre a teoria do direito processual previdenciário e um dos temas passa pela pela não preclusão do direito previdenciário e a questão da imprescritibilidade e é uma recente decisão do STJ da primeira turma ela sinaliza com a reconsideração com uma reformulação da compreensão do STJ eu deixo aqui para quem se interessar é um agravo interno no recurso especial e vou colocar nos comentários também um oitocentos e cinco quatro dois oito essa decisão aqui um oitocentos e cinco quatro dois oito da primeira sessão o STJ está sinalizando com uma reconsideração indo ao encontro da proposta de vocês foi bastante interessante isso e agora de uns 15 dias nessa decisão nem sei se você chegou a ver essa decisão mas o STJ por reclamação já estava respondendo exatamente exatamente pois não deixa eu só acrescentar um ponto você falou de uma coisa interessante que teve o feedback os contrapontos da Luciane seus em relação ao artigo da Thais da Fran e que depois esse contraponto acabou enriquecendo e agregando mais para o artigo e para o resultado final incrível com a gente ver e quem faz pós-graduação vou fazer a pós da ESMAF não é obrigado a apresentar artigo hoje em dia pós-graduação não tem mais obrigatoriedade de apresentação do TCC a gente fez um convite a gente estimulou os alunos olha venham vamos fazer vamos fazer o artigo e vamos apresentar no seminário e aí a gente tem aqui então esse livro é fruto desses guerreiros que se dispuseram a enfrentar esse desafio e aí vem a experiência essa experiência de ter uma banca com feedback com os contrapontos ela é incrível é única em alguns programas de mestrado a gente tem nem todos são a gente tem isso alguns programas de mestrado doutorado enfim mas em especialização a gente não vê por aí esse tipo de feedback esse tipo de de atenção ao que foi escrito e uma intenção de ajudar o aluno que a ideia dessa qualificação por assim dizer é a qualificação é ajudar auxiliar o aluno ao seu trabalho ficar melhor e para o aluno como já estive nessa posição esse feedback ele é incrível a gente aprende demais a gente cresce demais quando tem esse feedback e o nosso texto muda completamente na sequência então se o aluno tiver essa oportunidade como experiência pessoal como experiência de vida ele tem que participar tem que fazer isso tem que fazer isso viver intensamente e viver por completo essa experiência de uma pós-graduação da SMAF Paraná você teve essa experiência você teve essa sensação Thais? Sim sim com certeza com certeza foi um desafio ouvir nossas ideias estarem sendo tendo um contraponto tão forte principalmente porque a doutora Luciane ela tem pelo menos naquele momento ela manifestou uma posição contrária a posição de que os direitos previdenciários seriam direitos fundamentais imprescritíveis e na hora eu falei meu Deus não eu tenho que botar uma forma antiga e provar que não eu quero outra visão eu quero que a visão de que terem direitos fundamentais e imprescritíveis então ali a gente acaba tomando um amor maior pelo argumento enfim tentando trazer mais elementos e se perguntar será que ela está certa nesse ponto será que eu devo repensar e voltar alguns passos para depois reescrever tudo aquilo então sim é um desafio é um desafio Thais Thais a doutora Luciane Kravets hoje ela é juíza da turma nacional de uniformização é da TNU então a gente vai tomar o cuidado de dar um livro um exemplar desse livro de presente para ela para ela ler com carinho o seu artigo tá bom? todos eles todos eles e todos os artigos eu sou excelente excelente magistrado obrigado Thais muito obrigado Thais é um prazer obrigado minha querida parabéns e sim eu acho que nós temos que enviar um livro para cada professor que participou das bancas vamos tentar receber a Cindy então de novo Thais beijão tá obrigado querida e agora Cindy quero ver agora sim eu acabei entrando pelo celular porque pelo notebook a internet tava muito ruim falei não já vou aqui pelo celular mesmo que tá mais rápido Cindy eu queria recuperar com você aqui você fala da precarização da previdência social minha querida primeiro eu queria saber que você falasse de onde você fala né tá bom se você já advoga na área previdência e sobre o teu artigo tá bom bom eu sou mineira eu falo de Poços de Caldas do sul de Minas Gerais uma cidade linda todos estão convidados para conhecer em fazer uma visita e eu advogo já há 12 anos 10 anos na área previdenciária e aí eu sou um pouco inquieta demais e nós tivemos uma palestra aqui em Poços e eu tive assim em 2019 eu tive uma virada de chave eu falei gente a gente se torna tão mecânico durante o nosso trabalho no escritório que eu comecei a perceber que eu precisava entender a origem das coisas e o porquê elas acontecem e quando a emenda constitucional 103 ela foi publicada essa minha inquietação ela se aflorou ainda mais e veio essa vontade de escrever sobre a emenda e conforme o professor Érico disse a gente começa a escrever e um novo universo se abre inclusive aqueles pré-conceitos que a gente tinha no início isso tudo vai se desconstruindo a gente vai descobrindo um monte de coisa então por exemplo durante a minha durante o artigo eu descobri que a emenda constitucional 103 não é um ato isolado ela faz parte de um processo de precarização da previdência que vem e que inclusive a tese de doutorado do doutor Savares me ajudou muito em relação a isso então nós estamos vivendo um processo a precarização ela não vem só com a emenda constitucional 103 a gente nem chegou a atingir todos os objetivos constitucionais da constituição de 88 e nós já começamos a desconstruir e a esvaziar não só a previdência mas a seguridade em todos os seus aspectos então eu resgato no artigo né essa essência de como a previdência ela foi originalmente delineada na nossa constituição e aí eu trago um pouco desse processo histórico de esvaziamento da proteção social e em relação a emenda constitucional 103 eu enfatizo alguns pontos que mais me chamaram a atenção então seria por exemplo o fenômeno da constitucionalização às avessas ou seja eu trago para a constituição critérios mais rígidos né e o processo da desconstitucionalização constitucionalização ou seja eu 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 desconstitucionalizo a matéria previdenciária para que essa esse processo de de reformas ele se torne facilitado e contínuo e e aí eu 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 olhei tudo isso sobre sobre a questão de como isso chega para o cidadão a partir do momento que eu restringo que eu endureço regras tudo vai se tornando mais difícil de ser alcançado né então representa futuramente um retrocesso do desenvolvimento social é muito muito interessante ouvir você sim primeiro parabéns pelo ativo e pela publicação e é interessante ouvir você logo após a Thais porque a Thais acabou de falar isso o processo de restrição e ainda tem as restrições legislativas e depois tem as restrições ainda de interpretação você vem e toca e você bem percebe que a emenda 103 e as emendas outras de reforma não são atos episódicos mas elas tem um fio condutor de diminuição do nível de proteção social e você aponta isso muito bem e de fato eu menciono isso nessa minha tese doutorado eu acabo falando do processo de restrição de direitos sociais previdenciários foi bastante perspicaz a tua análise também nesse sentido Érico eu acho que da nossa querida Cindy era isso não sei se ela está com o livro já chegou o livro aí Cindy? não não chegou aqui no sul de Minas ainda olha aí Augusto doutor sabe uma coisa muito interessante é que o processo de pesquisa eu percebi que ele é ele é contínuo quando eu fui preparar a minha fala sobre educação previdenciária aqui para o seminário de Poços eu consegui fazer um link entre a minha pesquisa porque o processo de precarização da previdência causa muita desinformação causa um desestímulo em relação ao pessoal em relação às contribuições previdenciárias e a questão da educação previdenciária é um dos atos que nós precisamos nos responsabilizar mesmo para que a norma previdenciária chegue para as pessoas para o real destinatário da norma então eu fiquei muito feliz porque eu consegui linkar então esse processo de pesquisa ele é contínuo e a gente pega amor é verdade é verdade e é verdade além disso a Cindy apresenta de uma forma tão encantadora foi no seminário assim no seminário em 2000 o ano passado e foi agora também e é a obra que você está construindo essa pesquisa você usa você está dando a sua cara a sua personalidade e nos próximos textos nas próximas palestras nos próximos artigos tudo isso que você construiu antes você vai levar também e certamente vai ajudar e vai repercutir no cenário jurídico e vai contribuir para a formação de muita gente parabéns Cindy que legal obrigada pela oportunidade pela confiança mas é uma última coisinha é muito legal isso que você falou dessa possibilidade de você já ter um estudo ter um ponto de partida ter trabalhado e daí conseguir linkar linkar com uma outra atividade isso é muito enriquecedor a Gleisiane aqui é um desafio produzir um trabalho acadêmico mas com apoio jurídico que temos essa maravilhosa aposta vale muito cada esforço empregado nós crescemos juntos nesse campo parabéns obrigado Gleisiane sábado sexta-feira temos aula sexta-feira temos aula de teoria do direito processual previdenciário olha o pessoal te parabenizando aqui obrigada gente não deixe de se inscrever no canal se inscrever no canal deixar o seu like curtir o vídeo essas coisas todas acionar os sininhos de notificação e eu acho que a gente precisa Érico eu acho que a gente precisa depois tem que ter um sorteio de um exemplar para quem está acompanhando a gente até o final Cíndia muito obrigado beijo então fica com Deus tem uma próxima oportunidade sempre bom te ver amém abraço tchau diretamente de Prudentópolis interior do nosso Paraná este que está aí chegando doutor André Verboschi doutor André bem-vindo quem nasce em Prudentópolis é o que? Prudentopolense né? não sei eu estou perguntando Prudentopolitano Prudentopolitano é ficou bonito ficou chique Prudentopolitano fala bem rápido Prudentopolitano não consigo Prudentopolitano Prudentopolitano é sortudo fala assim quem nasce em Prudentópolis é sortudo fala assim André é isso aí bem-vindo Parabéns obrigado professor boa noite a todos professor Savares professor Érico eu estou muito feliz de estar aqui de estar participando disso está aqui o meu meu exemplar e assim é inacreditável é inacreditável estar participando de de ver a obra pronta né uma obra de qualidade com temas tão atuais né de direito previdenciário muito bacana você acha que o teu tema é atual e importante então eu o o o meu tema né Savares ele surgiu numa aula sua né é olha só numa a gente fez um grupo de discussão lá e e eu coloquei essa questão pra você né no sentido de que eu não me conformava é não me conformava dos efeitos financeiros de um benefício sem estabelecidos posso te interromper só um pouquinho e você continua desse fio apenas pra colocar o título do teu artigo tá pro pessoal saber exatamente o título do seu artigo é assim os efeitos financeiros da concessão do benefício previdenciário mediante a regularização da contribuição durante o curso do processo judicial então é uma regularização da contribuição no curso do processo e se discute os efeitos financeiros desculpa até atrapalhar só pra dizer o outro tema né por favor então essa questão me intrigou bastante porque quando foi colocada em aula né por exemplo benefício indeferido porque a pessoa contribuiu com valor a menos ou não complementou determinada contribuição ou não regularizou ela e algumas decisões judiciais acabam determinando que você os efeitos financeiros desse benefício não vão retroagir a data do requerimento e sim da data que ela pagou que ela regularizou que ela fez aquela complementação e eu lembro que na aula que foi colocada essa questão aí o Savard falou não sei eu tô refletindo e não tenho uma opinião formada sobre isso e ali eu pensei eu vou pesquisar e aí logo depois veio a inscrição pro seminário e eu pensei eu vou pegar esse tema e vou levar a frente então foi essa instigação de uma discussão em sala de aula aí eu fui atrás de doutrina de jurisprudência pesquisei muita jurisprudência a respeito achei bastante coisa e pra tentar demonstrar levantar essa discussão de você não retirar do segurado não retirar dele esse direito de receber o benefício desde a hora que ele requereu o benefício claro que nós temos mecanismos que hoje no próprio INSS permitem que ele faça a complementação eu tô aqui André tô te ouvindo pode continuar então existe mecanismo que permitem que ele faça a complementação mas a questão que eu levo no meu artigo é a falta de orientação do INSS nesse sentido então existe uma inconsuficiência informacional do segurado e também digital dele então eu trago essas questões discutindo nesse sentido de que se ficar configurado que houve uma falta de orientação uma omissão do INSS nesse sentido os efeitos financeiros tem que retroagir desde a data do requerimento do benefício e não da data por exemplo acontece antes de você entrar com o processo judicial olha faltou essa contribuição faltou complementar ela uma coisa nesse sentido aí vem a decisão judicial e determina que é a partir dali não eu defendo no artigo que se tiver uma justificativa de que houve uma omissão de INSS nesse sentido o segurado ele não pode ser penalizado em perder esses efeitos financeiros desde a data do requerimento então é mais ou menos um resumo do meu artigo foi nesse sentido André parabéns pelo artigo parabéns por toda a sua trajetória dentro da posse você sempre esteve presente comprometido engajado e é um tema tão importante esse tão importante e pouco discutido pouco discutido nas petições iniciais pouco discutido pelos juízes pelas turmas recursosais e muitas vezes essa questão passa realmente batida completamente batida veja a hipótese de um período que o INSS não reconhece um período de contributo individual que o INSS não reconheceu se pede reconhecimento em juízo e autoriza-se então a complementação e os efeitos só a partir da indenização mas calma aí se o INSS tivesse reconhecido esse período lá atrás ele teria o direito de indenizar lá atrás e os efeitos seriam de lá por que conceder só a partir da indenização ali e aí vem uma outra questão que é o valor da doutrina o que está se criando aqui com esse livro o direito previdenciário interdisciplinar é doutrina para questões sensíveis justamente como essas o seu texto ele merece ser lido tem que ser lido porque aborda um tema que é ignorado pelo poder judiciário ele não é tratado de forma fundamentada e a gente precisa da doutrina justamente para essas questões é claro tem questões pacíficas que enfim que a gente vai reproduzir um entendimento jurisprudencial consolidado em precedentes de inculantes beleza mas tem milhares de outras questões principalmente no nosso universo previdenciário que desafiam um olhar aguçado um texto que pensou nesse nesse tema e o seu texto o seu tema é um exemplo disso então merece ser lido esse seu artigo você está de parabéns ficamos também muito curiosos por você obrigado obrigado André satisfação viu meu querido parabéns mais uma vez obrigado vamos ver se de fato a gente consegue colaborar para 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 a prática processual previdenciária a partir dessa tua construção obrigado meu amigo um abração para vocês tchau tchau Augusto você deve estar aí acompanhando a nossa prioridade quem é que está na hora de 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 falar não sei se é Meire se é João quem é que vem primeiro qual é o critério idade critério critério é o João o João e o Flávio os gols se o critério for cabelo branco eu ganhei aqui viu João vamos aproveitar vamos objetivar nós estamos aqui com uma hora e 20 minutos de live quase e nós temos aqui agora com um tema que é outro tema processual previdenciário esse livro está bom demais vocês construíram textos maravilhosos só que eu não vou falar mais nada eu vou deixar vocês falarem João Ricardo fala aí Flávio também um pouquinho de vocês e um pouquinho do artigo as manchetes do artigo João beleza professores obrigado mais uma vez pela oportunidade também é um é um artigo aí que surgiu de uma das aulas da da POS deixa só me apresentar bem rapidinho João Ricardo Fornazaribini advogado de Irati Paraná na cidade 145 quilômetros de Curitiba aqui também tem torcedores do Atlético Paranaense do Atlético Paranaense a Igori a Igori o Flávio é e do Corinthians tem? e do Corinthians também também e o Flávio é atleticano também então voltando aqui ao nosso artigo o tema foi a coisa julgada nos processos previdenciários de benefícios por incapacidade na página 377 do nosso querido livro aqui de direito previdenciário interdisciplinar está aqui pegou pela editora alteridade sob a coordenação de José Antônio Savares e Érico Sanches Ferreira dos Santos antigo ponta direita aí do do Paraná Clube o professor Érico beleza a gente começa tratando aí do conceito do histórico das classificações da coisa julgada procedimentos de formação e desconstituição preclusão e relações de continuidade também a gente tratou das limitações extensões e relativização a coisa julgada nos benefícios por incapacidade assim como disse o nosso nobre professor Zicarelli numa das aulas da pós da ESMAF ela não permite quase um duplo grau de jurisdição em razão já de vir pronto o laudo médico judicial e o juiz quase que ficar vinculado única e exclusivamente ao laudo não dando muita importância também aos demais fatos mas há uma uma certa coisa julgada que fica engessada digamos ao laudo médico pericial por isso que a gente trata das questões de alteração do quadro clínico do segurado do princípio da não preclusão do direito previdenciário e relativização da coisa julgada segundo um evento probationes conforme consta inclusive no livro de direito processual do nobre professor Savares julgamento sem resolução de mérito também em razão da insuficiência de provas nos benefícios por incapacidade a própria revisão administrativa do benefício concedido na esfera judicial jurisprudências inclusive do TRF4 com a participação do professor Savares e por fim o cabimento ou não de ação recisória e a questão dos guisados especiais federais ao final a gente testa algumas conclusões que eu vou deixar por conta do doutor Flávio que se não eu falo tudo aqui coitado não fala nada e não dá nem tempo de se apresentar doutor Flávio a palavra é sua obrigado João obrigado boa noite boa noite a todos boa noite doutor João gratidão aí pelo convite para ser coautor com o senhor com o doutor gratidão a SMAF e a alteridade de editora tem uma coleção já da alteridade aqui que está demais a doutrina previdenciária está aí está maravilhosa mas vamos ser objetivos aqui como doutor João já explanou a gente está tratando aqui da coisa julgada especificamente nos casos de benefícios por incapacidade e esse tema ele é ele é complexo porque o direito processual civil entendemos nós de acordo com as premissas adotadas no trabalho especialmente no direito processual do previdenciário do doutor Savares entendemos que o processo o processo civil clássico não é adequado para tratar desse tema das particularidades materiais do benefício por incapacidade então com base nisso chegamos a algumas conclusões conclusões é verdade a partir de perguntas o mais importante é que eu acho que são as perguntas do que propriamente as conclusões então as perguntas que fizemos eram as seguintes se houver alteração do quadro clínico do determinado segurado em relação a um processo anterior para um processo posterior estaríamos falando de coisa julgada entendemos aqui que não aí o processo civil clássico é suficiente aí nós temos alteração da causa de pedir não há motivo para falar umas coisas julgadas muito embora nós tenhamos nos deparado com decisões contrárias a essa trabalhamos juntos eu e o doutor João em um caso semelhante que decidiu assim mas mais interessante ainda e se não houve alteração do quadro clínico mas houve alteração na qualidade da prova no segundo processo e aí como como fazemos isso é muito interessante porque a qualidade da prova pode revelar tudo principalmente se a gente pensar que muitos segurados são dependentes do SUS que não conseguem ter a prova adequada estão esperando exames há anos e de repente não conseguem nem mostrar numa perícia e a perícia não é totalmente conclusiva de repente ela fala o seguinte não tem elementos técnicos nesse momento para dizer a incapacidade como é que eu vou fechar a porta para ser segurado aí nós trouxemos a doutrina de Savares com empestrando da ação coletiva ao conceito de da relativização da coisa julgada segundo o evento progacionis segundo a qualidade da prova isso é importantíssimo aqui trouxemos também a questão da da julgamento sem resolução do mérito se não queremos falar da qualidade da prova e se a prova é precária porque não então não julgamos sem resolução de mérito para oportunizar assim como no tema 629 do STJ fez com o segurado especial oportunizar que o segurado rediscuta isso isso hoje é de suma importância se pensarmos no caso do Covid que a prova técnica simplificada por vezes se baseou numa prova já precária que ele tinha e aí como que faríamos essa vamos fechar essa porta da pandemia para esses segurados por esses dois anos então entendemos que não aqui podemos também relativizar a coisa julgada ou julgar sem resolução de mérito e por fim passamos ali pela revisão administrativa falando clamando para que o INSS construa um processo administrativo que dê voz ao segurado na contraditória pela defesa no momento que faça a revisão que leia a sentença que concedeu o benefício e não somente se renda a critérios subjetivos do perito para simplesmente revogar uma decisão judicial no mesmo quadro basicamente é isso passamos também pela questão do manejo da ação recisória que não identificamos aqui como procedente já que nenhuma desses quadros que nós exploramos exige ação recisória todas elas podem ser admitidas em ações normais nos juizados especiais principalmente que nem admitem ação recisória então essas conclusões a gente chegou a partir dessas perguntas e desses quadros fáticos que tanto nos atormentam no dia a dia previdenciado e é isso muito obrigado pelo tempo João parabéns Flávio parabéns incrível essa proposta com perguntas absolutamente pertinentes com uma repercussão prática absurda no nosso dia a dia só compartilhar um caso que eu estou com ele na mão e eu vou me valer do artigo de vocês para refletir e apreciar meu caso concreto é um processo em que existe um são dois processos o primeiro processo foi capaz o segurado foi considerado capaz foi julgado improcedente e aí ele faz um novo pedido administrativo é é feita a nova perícia e a perícia entende pela incapacidade desde a der do benefício anterior que já possui coisa julgada em relação ao processo anterior como modular os efeitos dessa decisão do segundo processo a partir de quando a gente vai considerar a data do início do benefício né então é super importante né essa modulação da coisa julgada nos benefícios por incapacidade é um tema instigante inquietante merece uma análise que muitas vezes foge ao processo civil tradicional né e vocês foram muito felizes na escolha do teu e parabéns aí pela parceria de vocês Obrigado professor é só só tecendo aqui um comentário pra não perder a oportunidade é ter uma citação né assim seja a gente participou do livro né com um artigo importante mas saber que a gente vai ter a citação né não estou prometendo do nosso trabalho de repente numa sentença ou julgado né e de um juiz federal do teu quilate ainda né professor Érico é um prazer enorme e não só por mim falo também pelo doutor Flávio é talvez assim o auge da satisfação profissional Obrigado Obrigado João Obrigado Flávio Segurem só um pouquinho vocês dois quero falar uma coisa nós estamos só vingando Érico estamos com eu como havia comentado eu tenho um compromisso logo na sequência agora e vou passar a condução para o professor Érico e para o Augusto só que antes eu queria receber o professor Guido que está aqui mas não ainda não saiam o professor Guido e a professora Maria Helena se já estiverem na sala para saudá-los para recebê-los mas eu queria dizer uma coisa Flávio e você também é de Irati ou é de Curitiba? Sou de Curitiba e fui um feliz estagiário da Justiça Federal que me colocou no caminho da Justiça Federal Isso é uma maravilha Outra hora eu conto essa história Isso é uma maravilha Eu queria dizer uma coisa Érico para a questão que você coloca DIB da segunda ação quando há uma alteração de estado de coisa se superando a coisa julgada essa é uma questão bem interessante que eu procurei sistematizar e teorizar desde a nona edição do direito processual previdenciário que você tem aí em mãos um item específico onde eu procuro dizer por que que na minha maneira de ver a DIB deve ser fixada no primeiro requerimento administrativo após a produção da perícia judicial mas como regra né mas enfim é uma grande questão eu queria aproveitar vocês dois aqui para dizer o seguinte o Supremo hoje teve um julgamento importante numa questão de ordem nas adins 5399 6191 e 6333 eu no meu story do Instagram eu repliquei uma postagem bem importante do Noah onde ele é didático o professor Noah Piatan sobre essa questão então dá para conferir a grande questão Érico você estava aí em atividades e não pôde acompanhar é que o Supremo em outros contextos decidiu essa questão de ordem no sentido de que se eu tenho um processo no plenário virtual e ele sai do plenário virtual por um destaque como é o caso da ação revisal da vida toda e vai então para o plenário os votos dos ministros que foram apresentados ministros esses que se aposentaram não podem ser modificados eles permanecem esses votos de maneira que pode ser feito destaque pelos ministros novos mas não pode ser alterado esses votos o que implica aquele vou viver vou morrer vamos viver vamos morrer mais uma reviravolta na ação revisional da vida toda com a perspectiva agora de que o voto do relator ministro Marco Aurélio favorável a tese da revisão da vida toda permaneça e em si mantendo os demais votos nós teríamos sim a efetivação desse julgamento com o justo e merecido ganho de causa dos segurados da Previdência Social só queria aproveitar porque ameacei falar isso algumas vezes e também já compartilho com o amigo essa novidade João parabéns pelo trabalho Flávio muito bom tê-lo a bordo um abraço a vocês continuem nessa pegada João é apenas o primeiro siga porque eu sei que se tem outros projetos não deixa morrer pelo caminho não é fácil mas não é fácil para ninguém também um abraço para vocês muito obrigado pela confiança no trabalho e agora sim parabéns nós é que agradecemos e agora sim uma conexão direto com Lima direto de Lima não sei se está em Lima se está em Cusco se está aí em Machu Picchu onde hablas tu e bem-vindo Guido Guila irmão querido abraço muito muito obrigado eu fico muito muito grato aos coordenadores Érico Sava eu fico muito grato muito feliz pelo convite pela participação desta obra coletiva direito previdenciário interdisciplinar então primeiramente parabéns pela Camila Sava eu conheci ela quando era criança agora é uma grande profissional então fico muito muito feliz por você e pela sua família tá eu agradeço agradeço novamente esta oportunidade porque o direito previdenciário é o direito desta imensa população que são nossos pais nossos avós é um direito fundamental que toca toca muito perto do coração de cada um de nós e pensamos que o artigo desde o Peru devia ser sobre o controle de convencionalidade porque é o DNA comum que tem nossos países na Latinoamérica então a dívida grande que tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos é a precedente as sentenças são sentenças inconexas são sentenças individuais e o que precisamos para direitos sociais econômicos culturais ambientais é um precedente uma uma sorte de linha jurisprudencial e sobretudo para direito previdenciário então nosso artigo nosso artigo fala um pouquinho disso uma tese para que direito previdenciário que tem tal desenvolvimento do Brasil mas não tem o mesmo desenvolvimento na gestão de América Latina de fala espanhola então para mim é muito importante agradeço a SMAF o livro eu não vi mas ainda não tenho vi com carinho de editora autoridade tá então muito grato agradeço a todos é uma grande honra e é produto da amizade não de minha qualidade profissional senão amizade pura Guido Guido você é um ser humano sensacional singular pela inteligência pela sensibilidade pelo amor que externa pela capacidade intelectual pela produção que tem que é impressionante a tua produção o teu fôlego e como professor como advogado como produtor de conteúdo na internet como tribuna colchonal por exemplo mas é por exemplo o futebol arredondo quer dizer coisas maravilhosas que você tem deixado para compartilhar para toda a América Latina Brasil conteúdos em português e agora nos dá a honra de participar do livro Guido que é a materialização daquele simpósio que você também participou de que você também participou e ajudou aos alunos ajudou os alunos a chegarem onde chegou então eu estou programando uma viagem para Machu Picchu viu eu acho que esse ano ainda eu vou deixar você saber para poder fazer uma visita e para a gente poder tomar um espumante na tua casa até as 4 horas da manhã alguma coisa assim e ele não vai deixar nem eu chegar perto eu acho né Guido os brasileiros tomam até água dos floreiros tá e do teu lado não não mas eu me lembro muito érico abraço um abraço saudade de você bom te ouvir Fico MH primeiro bem-vindo a Maria Helena querida professora da escola que contribui com dois textos nessa nossa coletânea e que nos alegra com a presença obrigado por estar conosco Maria deixa eu contar uma coisa antes de passar a palavra última vez que fomos ao Peru um grupo de professores da Univale o Guido disse olha antes de irem para o hotel passem aqui em casa só para o coquetel de boas-vindas e para a gente fazer um brinde era um brinde os brasileiros não entendemos que era um brinde que era para fazer um brinde mesmo e daí ir para o hotel e não íamos nunca embora e era 4 horas da manhã 5 horas da manhã e o Guido não o Guido não sabia mais o que fazer não é irmão mas dessa vez não dessa vez eu não vou não vou não vou mas eu vou deixar você saber para a gente poder se encontrar Maria Helena muito bem-vinda minha querida tudo bem? Boa noite boa noite professor Savares professor Bérico professor Guido uma alegria fazer parte desse projeto de novo a coroação daquele seminário então hoje eu infelizmente não consigo participar com mais intensidade porque tem dias que temos mais compromissos e hoje é um daqueles que coincidiram três compromissos basicamente no mesmo horário então eu me desculpo eu assisti tudo o que eu consegui mas agora agora eu vou ter que me retirar mas não sem antes deixar minhas homenagens a SMAF por esse projeto por mais esse feito esse livro e a cada um dos que participaram desse projeto inclusive minha orientana Juliana cada um dos nossos alunos o empenho a dedicação porque escrever não é uma tarefa fácil então eu deixo aqui minha admiração um abraço e sigo aqui à disposição de todos vocês e um beijo no coração tá bom meus queridos beijo BGMH Deus te abençoe resolva seus compromissos obrigado por ter vindo tá bom querida até ó o Guido foi embora também tirou ei Guido ô ô ô ô ô Savarito 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 não é possível tá certo tá certo tem que ser presencial né Guido tem que ser presencial fala o apelido que me deram aí no Peru da última vez que nós fomos aí tá que eu contem qual era o meu apelido como me chamavam aí no Peru ah Michael Douglas Michael Douglas mas não é o Michael Douglas é como uma de um filme de drama não é Michael Douglas em filme de de conotação sexual sim porque ele dizia Savarito dizia que Paraná Curitiba tinha muitas cidades com conotação sexual Ponta Grossa Campo Largo e então as peruanas morriam por ele que absurdo isso que lindo irmão e só quero recomendar recomendar para todos os alunos e todos aqueles que estão nos assistindo que assinem ali se inscrevam no canal Tribuna Constitucional do comandada pelo Guido com vídeos ali incríveis tratando de temas fantásticos de uma forma muito particular e muito encantadora do nosso grande amigo Obrigado Obrigado Guido obrigado querido um beijão Um beijo e abraço Obrigado Tchau Guido Grande abraço Erico agora é a hora que você chamou Augusto para fazer as honras da casa aqui e liberar teu professor aqui porque eu estou com um convidado aqui que não posso mais fazer esperar Tá bom Savares então um grande abraço bom descanso parabéns pelo projeto foi um momento especial realmente Obrigado Deus te abençoe Obrigado Obrigado Boa continuidade de live Abração Vamos chamar o nosso amigo Augusto Eu não vi o Augusto ainda E aí Augusto Tudo bem? Tô aqui Tudo bom? Tudo bem Maravilha Tem artigo seu nesse livro? Não Não tem não 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 participei Tá bom Não participei dessa obra Mas na próxima obra com certeza estarei aí Pro próximo Eu espero Nós temos aqui dois colegas ainda nos aguardando Ele chegou do México agora Estava surfando aí Humberto Tomasi Ah é? Estava surfando Aí sim Aí sim Oi Boa noite Tudo bem? Tudo jóia? Cheguei hoje de viagem É verdade Desembarquei aqui em Curitiba 8h30 da manhã Estamos Estamos aqui na luta Mas com uma honra Uma grande satisfação Nossa Érico Savares Tem uma palavra para vocês dois Generosidade É muita generosidade É muito carinho É muito cuidado Com a gente Com os alunos Com todos É demais Realmente A SMAF Lógico É a grande escola Que reuniu todos E a alteridade A editora Que encampou Esse projeto E deu vida E forma A essa obra Mas para vocês Toda honra E toda generosidade E todo orgulho Do mundo Incrível Incrível Vocês dois Humberto A gente que A gente agradece Realmente Essa confiança Esse carinho Mútuo também Esse pique Essa disposição Que a gente tem Acaba sendo Fruto Dessas vontades Dessas empolgações Que se unem Poxa A gente faz uma proposta A gente faz uma pós A gente tem uma escola Que nos apoia Que apoiou Nos apoia Nesses projetos Nessas mudanças Que a gente faz Em cada uma das turmas São aulas diferentes Propostas diferentes Iniciativas diferentes Em todas elas Não tem uma Que seja Idêntica a outra As turmas Esse feedback Poxa Vamos fazer um seminário Vamos Legal Vamos junto E aí vem vocês E topam Vamos escrever um livro Vamos Ah não Eu não sei Não Vamos lá Vai dar certo Então tá Então vamos E aí Essa energia Então Que se complementa Nos motiva Demais A seguir Esse caminho Ainda que A gente tenha Todos nós Tenhamos os compromissos E todas as tarefas Do dia a dia A gente acaba Elevando A gente consegue Se elevar De uma certa forma No sentido No sentido de conseguir Se organizar E dar conta De tudo A gente tem que Acreditar nisso Também Pô Às vezes eu ouço Alguém Pô Não consigo fazer isso Não Já tenho muita coisa Talvez se Tentar Fazer Falou assim Não Vou lá Estou junto Está todo esse grupo Junto Vamos lá Consegue Acaba Se elevando Acaba Conseguindo Superar esses desafios E o que aconteceu Nesse projeto A gente fez o seminário Foi uma dedicação É um modo de pensar Diferente Escrever Escrever É uma mudança De chave Realmente E Humberto Você está de parabéns Parabéns mesmo Toda a sua equipe E eu quero Oi Augusto E o Humberto Fez um Baita de um trabalho Que tem o tema Benefício por incapacidade Novas perspectivas Para uma atuação judicial Mais eficiente Frente a necessidade De celeridade Da prestação jurisdicional Humberto Fala um pouco Para a gente Desse artigo Por favor Obrigado Augusto Obrigado Érico Pelas palavras Realmente É isso mesmo É uma união De forças Mas sempre tem Uma locomotiva Lá na frente E essa locomotiva Tem nome Érico e Savares Eles são fantásticos Bom E a minha humilde Colaboração Nessa obra Diz respeito A um problema Uma questão Que surge No escritório Porque eu procuro Sempre trabalhar Questões Que sejam Pertinentes Sejam dores Nossas No escritório Que eu acho Que Acho não Tenho certeza Confirmei Com a convivência Com vocês Na pós-graduação Que é uma dor De todos Praticamente De todos No Brasil inteiro São os benefícios Benefícios por incapacidade O que pode dar errado O que a gente Pode fazer Para melhorar Para trazer mais qualidade Para essa prova Para deixar mais bem feito Esse trabalho Enfim E é sobre isso Sobre essa dor Que a gente Trabalha um pouquinho No artigo Primeiro Puxando uma questão Constitucional Que pode Parecer Já batida Que o direito Previdenciário É um direito Fundamental Social Enfim Mas é uma questão Que me parece Primordial Porque se Se não olharmos O direito Previdenciário E todas as matérias Que o envolvem Com esse Com esse olhar Do direito Fundamental Se não passarmos Toda Toda a regra Toda a norma Do direito Previdenciário Por esse filtro Constitucional Por essa Garantia De direitos Fundamentais Nós Não teremos A exata Noção A exata Proporção A importância A exata importância Do que estamos fazendo E são essas questões Que acabam Parece Prejudicando O processo Ou o procedimento Dos benefícios Por incapacidade Dentro da justiça federal Essa é uma primeira questão Olhar Sabendo que ali Está a dignidade De uma família De uma pessoa O sustento De uma família inteira Que aquilo ali É um direito fundamental Então parece batido Mas acho que é pertinente Começar por isso Porque é sempre bom Reforçar Essa qualidade Do direito previdenciário E depois Trazemos algumas ideias Não com a pretensão De mudar De mudar E tornar mais efetivo Porque até a efetividade Foi algo que o Savares Me cutucou bastante Dizendo que Mas o que é ser efetivo? Como assim? Me explica melhor Isso que você está querendo dizer Porque se eu fizer Centenas, milhares De sentenças Se a justiça federal fizer Está sendo efetiva Em números Está sendo Está alcançando o resultado Uma justiça célebre Rápida Mas isso Está realmente próximo Da verdade real? Está buscando Realmente chegou próximo De tocar a realidade Daquela pessoa Daquela família De trazer para o processo Aquilo Aquela situação vivenciada Realmente Acho que ainda Estamos longe disso E é nesse sentido A eficiência A efetividade Do procedimento Dentro dos benefícios Por incapacidade É entender realmente O caso De forma bastante particular Bastante minuciosa Eu sei que é difícil Que existe toda a administração Da justiça por trás disso Existe uma série de questões Mas a gente precisa pensar Uma forma diferente De tratar os benefícios Por incapacidade Ações de benefícios Por incapacidade Acho que as audiências São algo importantíssimo Talvez só Aqui Só para fazer Um comentário Final Pode-se fazer A perícia Como De imediato Como a primeira prova Rápida E se ela Reconhecer Uma incapacidade E garantir Esse direito Fundamental Ao cidadão Ao judicionado Ótimo Podemos Podemos Seguir No caminho Mais célebre Mas se Essa perícia Não for favorável Não vamos extinguir O processo Vamos voltar E começar Lá do início Olha Então Novamente Vai para o Vamos ter contestação Vamos ter réplica Vamos ter audiência Vamos Porque aí não há mais Não há mais Presente A necessidade De rapidez De celeridade No processo O processo Celere Que termine Com a improcedência Ou com Entre muitas aspas Aqui Com alguma injustiça Cometida Não adianta nada Não serve para nada O processo Celere Esse Ele é justo Ele precisa Harmonizar Essa Essa questão Ele precisa Ter isso Presente Então É Realmente Pensar As ações De benefício Por incapacidade Que Não são Não são Realmente Só mais Um restabelecimento De auxílio Doença Ou algo Que o vale São São questões Primordiais Essenciais Garantia De dignidade De sustento Para famílias Inteiras A gente não pode Não pode Considerar Isso como Um processo De segunda Ordem Terceira Ordem É o Que é mais Desafiador Para nós No escritório Hoje em dia E a gente Precisa repensar Isso Obrigado Obrigado Pessoal Novamente Vocês são Fantásticos Sensacionais Parabéns Humberto E a gente Está falando Do direito A um processo Justo E talvez Seja o grande Pecado Dos juizados Especiais Principalmente Nos benefícios Por incapacidade E pior A lei 14331 Permite Inclusive Hoje Que o juiz Julgue Improcedente O processo Sem sequer Citar o INSS Caso a perícia Seja Contrária Ao segurado O que revela Mais um Detalhe De precarização Em relação A esse direito Fundamental Parabéns Humberto É incrível A sua proposta A sua abordagem É provocar É provocar Poxa A gente precisa Pensar nisso Não é só Número Não é só A qualidade Não é número Então a gente tem Que pensar De forma diferente Arranjar uma solução Para esses outros casos Parabéns mesmo Humberto Obrigado aí Pela confiança Por participar Desse time Esse nosso time Essa nossa comunidade Da SMAF Grande abraço Valeu Obrigado Boa noite Boa noite Abraço Humberto Ô Érico Nós temos aqui Eu queria chamar novamente O Pedro O Pedro quer Saudar aqui Também Falar um pouco Dessa obra Pedro Tá por aqui? Olá Meus queridos De volta Oi Pedro Então Para finalizar A minha participação Só tenho a agradecer Novamente Ao doutor Érico Ao professor Savares A professora Maria Fernanda Virte Que foi a minha Orientadora No artigo E eu acho Que nós realmente Conseguimos Que essa obra Condensar o espírito Da pós-graduação Da SMAF Do Paraná Que tem um viés De aperfeiçoamento Pessoal E profissional Dos especialistas Mas tem também Um viés Social Que é O fomento A pesquisa E a produção Científica Presenteando A comunidade jurídica Com essa obra Então agradeço A todos Pelas menções Que foram feitas Ao meu trabalho Mas é eu Que tenho a honra De ter trabalhado E colaborado Com todos vocês Com todos os colegas Desejo muito sucesso Nas suas vidas Carreiras Espero Que a nossa parceria Ela vá além Dessas páginas E que nós possamos Continuar no dia a dia Sempre com o objetivo De aprimorar E fomentar O direito previdencial Então Com essas palavras Encerro A minha participação E agradeço A todos E agora Convidamos a Jana Pedro Parabéns Pela 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 Um grande abraço Pedro Fica aí Vamos ouvir Então A senhora Jana Derenewitz Por favor Apresente-se Jana Querida Aluna Professora Mega Mega Master Do 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 Dos Grupos Ativamente Contribui Demais E você Ficou Para o Final Jana Para dar Aquela Cereja Do Bolo Nessa Nossa Live De lançamento Do Direito Previdenciário Interdisciplinar Augusto Recebe A Jana Claro Com certeza Seja bem-vinda Jana O Erico E Pedro A Jana Nos traz Um artigo Bem bacana Com o tema Data de início Da pensão Por morte Para cônjuges E companheiros Pós 2015 Jana Seja bem-vinda Nos apresenta um pouco Deixe Ter o escrito Aí Estava Sem áudio Jana Oi Agora Acho que foi Né Sim Olá Boa noite A todos Tudo bom Boa noite Augusto Boa noite Professor Erico Pedro Leito Obrigada Pelo empenho Pedro O seu empenho Tem tanta pauta Maravilhosa Sonho realizado De todos nós Alunos Que realizamos Obrigada Professor Erico Professor Savalho Agradeço muito Muito Pela Pela parceria Pela Generosidade De nos ajudar A promover Esse artigo E a Nos instigar A pesquisar E a Escrever Essa linda obra Eu também Quero agradecer O tema Proposto Para Minha orientadora Que foi A profissão A ministra Como Ela Ela Me instigou A me estudar E a Escrever Sobre Esse tema Tão Maravilhoso Que eu descobri Que é Sensacional O meu tema É Sobre Por que Que o INEQS Entende Que aquele Prazo De 90 dias É profissional Eu rebato Essa questão Com esse tema Principalmente Quando O dependente O conde Ou a companheira Entra 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 Com o Retegimento Depois Desses 90 dias Porque Agora Com o Tempo De Retegimento De cada De Puridade Do conde De Livre Eles Têm Um Tempo Detalhando A idade Que O dependente Tem Quando Falece O Escrever Ela Pode Receber Lá Por 3 Anos 6 Anos 10 Anos 3 Anos Só O que Acontece Se você Entrar Com esse Prazo Depois De 90 Dias Por exemplo 95 Dias Mais ou menos E você Tem Apenas 35 Anos De Dade Por exemplo Você Vai Acabar Recebendo Só Em vez De receber Por 15 Anos Você Vai Acabar Recebendo Só Por 14 Anos 8 Meses Em 5 Dias Você Pede 5 Dias Porque O Inessante Entende Que esse Caso É Precicional Então Eu Rebato Esse Tema Dizendo Que Isso Não É Uma Postissão Que Inessante Não Pode Entender Então Vale Muito Pena Ler o meu Exigo Para Descobrir Qual É A Minha Fundamentação Para Rebater Esse Tema E Fazer Com Que As Pessoas Mesmo Que Vêm Em casa Depois Dos 90 Dias Ainda Recebam Por Todo O Período Que Determinei Determino Seja 3 6 10 10 20 Show De Caneciamento Mas Receba Todo Perito Então Essa É A Cereza Do Bolo Eu Espero Que Vocês Curtam Muito Esse O Vale A Pena Ler Debater Estudar E Tentar Chegar No Judiciário O Professor Eric Pode Falar Ele Já Viu Algumas Tese Tentando Batendo Na Trave E Lendo Esse Artigo Vão Tentar Descobrir Qual É Uma Fundamentação Bacana Para Tentar Não Batir Na Trata É Isso Professor Muito Obrigada Eu Agradeço Muito Por Essa Oportunidade Agradeço Imensamente A professora Ministra Por Me Cigar Esse Tema Maravilhoso Me Deu De Presente Muito Obrigada Jona Parabéns Parabéns Apresentação Parabéns Pelo Seu Artigo Esse É Um Tema Importante Tem Repercussão Prática Eu Já Enfrentei Na Justiça Até Para A situação De Quatro Meses Quando o Benefício É Deferido Por Quatro Meses Mesmo Assim O INSS Descontou Ele Pediu Depois De 90 Dias Depois De 100 Dias Descontou 10 Dias Depois Daquilo Que Passou 90 Então É Uma Questão Importante Tem Fundamentos Incríveis Que Você Trouxe Vale A Pena Conferir Seu Artigo Você Está De Parabéns Não É Verdade Augusto Verdade Jana Sempre Um Prazer Te Ouvir E Até As Próximas Oportunidades Obrigado Por Tudo Um Abraço Jana Pedro Mais Uma Vez Muito Obrigado Pela Sua Dedicação Pela Organização Deste Livro Pelo Empenho Junto A Os Colegas Obrigado Pela Parceria Hoje Mais Cedo Montando Esses Últimos Ajustes E Que Venham As Próximas Oportunidades Grande abraço Agradeço Augusto E Érico Parabéns Pela Condição Do Evento Ficou Um Evento Marcante Para Esse Momento Muito Importante Na Vida De Muitos Profissionais Que Fizeram Parte Desse Curso Perfeito Augusto Parabéns Para Você Pela Organização Pela Condução Desses Trabalhos Foi Incrível Como Sempre Pedro Parabéns Também Todos Os Alunos Da SMAF Todos Que Participaram Da Obra Toda Nossa Equipe Da Escola E A Editora Alteridade Tem sido Uma Parceira Gigante Nessas Nossas Iniciativas E Toda Arrecadação Desse Livro Previdencial Interdisciplinar Será Destinada Associações De Atendimento A Crianças Carentes Além De Tudo Essa Obra Tem Essa Missão Nobre De Ajudar O Próximo Então Quem Ficou Com A gente Até Aqui Muito Obrigado E Nos Vemos Na Próxima Oportunidade Acompanhe As Nossas Redes Autoridade Editora SMAF Paraná Estamos Juntos Para As Próximas Jornadas Dentro Dessa Matéria Encantadora Que é O Direito Previdencial Érico Uma Última Chamada Para Caso Os Colegas Que Estejam Aqui Online Queiram Adquirir Nós Temos Um Cupom Interdisciplinar 20 Off Baixa Você Direcionar Seu celular Neste QR Code Você Já Vai Ser Direcionado A Página Do Livro E Você Vai Poder Adquirir A Obra Que Compõe Todos Esses Grandes Colegas Que Estiveram A Vocês Que Nos Assistiram Nos Acompanharam Nosso Abraço Afetuoso E O Agradecimento Por Vocês Estarem Desde As 18 Horas Aqui Conosco Autoridade Editora Um Bom Livro Pode Ajudar Grande Abraço Até As Próximas Oportunidades Abraço Tchau